O início do ano é a melhor época para quem procura por uma oportunidade de estágio. Como muitos estudantes se formam em dezembro, agora é o momento em que as empresas recrutam novos alunos para as vagas. E quem te traz mais informações sobre este assunto agora, ao vivo, é o repórter Antônio Carlos Silva. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Nayara. Lúcia, você acompanha o Jornal do Meio Dia. Atualmente, o IEL tem disponíveis cerca de 100 vagas em várias áreas profissionais. Os detalhes com o superintendente do Instituto. Cite para a gente alguma dessas áreas profissionais que estão ofertando vagas de estágio via IEL. Boa tarde. Boa tarde. O IEL tem mais de 100 vagas. Temos o curso de Direito, o curso de Administração, de Economia, Ciências Contábeis, Jornalismo, Ensino Médio e etc. Para o estudante, qual que é a importância do estágio? É muito grande, porque ele vai praticar, fazer na prática aquilo que ele aprende na faculdade. Vai fazer Network. Ele pode ser efetivado no final do estágio na empresa que está trabalhando. Pode ser indicado para outra empresa. É tudo de bom para o estudante. Network é uma rede de contatos profissionais, é isso? Ele faz. Ele faz a rede de contatos dele, conhece profissionais, se enturma no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. E o mundo do trabalho abre as portas para ele. E para o empresário, qual que é a importância do estágio? Também é excelente. O custo é baixo. Não tem vínculo trabalhista. Ele abre a vaga, ele coloca um talento, um menino novo, uma menina nova dentro da empresa dele. Pensamento novo, ideias novas, inovação. O custo é muito baixo para poder abrir. Não tem vínculo trabalhista e tem todo o suporte do IEL. Essas atuais 100 vagas podem ser ampliadas? Os empresários que estiverem assistindo essa entrevista, eles podem procurar vocês e aumentar essa quantidade de vagas para estágio? As vagas oscilam. Hoje temos 100, amanhã podemos ter 1.000, podemos ter 50, podemos ter 500. Então eu quero aproveitar, viu, Antônio, e pedir para os empresários, profissionais liberais, abrir vagas de estágio aqui no IEL. O custo é muito baixo, é reduzido, não tem vínculo. Basta entrar em contato conosco, que nós vamos dar toda a atenção e tratar a todos com muito carinho e orientar com relação à legislação de estágio. E o estudante, o que ele tem que fazer para conquistar essa vaga de estágio? Primeiro passo, entra no site do IEL, ielmt.com.br, e lá ele se cadastra e vê as vagas disponíveis. Ou pode ligar para nós no 3611-1501, ou vir pessoalmente aqui no IEL, que fica aqui na Federação das Indústrias, na Avenida do CPA. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde. Boa tarde. Repetindo aí os contatos do IEL para mais informações sobre estágios. Telefone 3611-1501 e o site ielmt.com.br. Lúcia Nayara é com vocês. Obrigada, Antônio, pelas suas informações. E aí, Antônio, pelas suas informações. Lanei nos Ajudau, em Paola Nenhum. Obrigado.